Vai segurar aqui Quebra de braça agora aqui Quero ver que é um dos mais fortes Quem ganhar vai comigo O cotovelo, a gente fica ali Não pode Agora quero ver Seu pau vira assim Não pode tirar a mão 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 Calma aí, presta a sessão Presta a sessão Põe a mão aqui Não pode levantar a bunda Vai, mete bem Não pode levantar a mão Acabou que é forte Acabou que é forte Acabou que é forte Vai, quero ver Sem levantar a bunda Vai Perdeu o alemão Vai 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 Todos Vai 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 FAMERQUINHO! FAMERQUINHO!